Olá pessoal, hoje quero apresentar o antes e depois da retífica de uma lâmina MediClip Cordless. Aqui eu trouxe para o Alex fazer a afiação, 45 gramas e ele vai medir também o paquímetro. Inicialmente 4,46 gramas e a tesoura 2,92 gramas e ele vai fazer a afiação agora nessa máquina com vocês, Alex Ocara Alex, esse cara aqui, o cara sabe afiar todas as lâminas que eu trago para a afiação sempre voltam perfeitas Aqui vai um salve para o Jean Carlos Olha Alex, se apresenta aí né? Bom dia A que me levantou foi a menor peça Não deu ainda Ainda não? Então Por isso que fica mais tempo a lâmina maior, a superfície de contato é maior É isso Alex? É isso mesmo Mais uma dica aí? A outra por ser menor ela é muito rápida, tem que tomar cuidado para não gastar demais Senão perde a lâmina Não perde a lâmina Agora a lâmina Não perdeu A lâmina Mas um arame Perfeito. Primeira fechada do salame, né? Provável. Vamos lavar agora. Primeira fechada do salame. 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 2,76. Bem pouquinho que foi retificado. Porque não estava tão desgastado. E peso. 45 e 43. Em menos de 5 minutos, serviço realizado. Bota para o salame. Tchau, tchau. Tchau.